Bom dia, gente! Quis fazer esse vídeo pra vocês verem um pouquinho a maquiagem do dia a dia que eu faço. Desculpa o barulho. Não tenho ideia do que foi isso, acho que foi um caminhão. Mas enfim, pra vocês terem um pouco a ideia da maquiagem que eu faço, super simples, super básica. Essa é a minha maquiagem de todo dia. Então, tem dias que eu realmente não tô afim. Aliás, tem vários dias aí que eu escolhi simplesmente não me maquiar, então eu saio assim. Aí o máximo que acontece é eu ponho um óculos de sol. Mas assim, eu acabei de acordar, só escovei os dentes, passei uma água no rosto e já fui fazer o café das crianças. Então, normalmente não, normalmente eu acordo mais cedo. E daí, enquanto eu faço o café deles, eu venho. Porque vocês vão ver que precisa de uns tempos aqui. E eu vou explicar direitinho como é que eu faço a maquiagem. Mas é basicamente, quando eu faço maquiagem, é isso. Eu faço maquiagem aí, digamos, umas três vezes por semana. Quatro, entendeu? Mas eu sempre... eu tenho dois dias aí na semana. Às vezes três. Dependendo de como tá meu ritmo, que eu passo realmente sem nada. E quando eu digo sem nada, é sem nada mesmo, nem protetor solar. Mas enfim, vão que vão. Então, eu só escovei os dentes, passei uma água no rosto pra acordar um pouco e deu. É assim que eu tô. Então agora, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês que eu faço é... Isso aqui que é um spray. Esse spray, quando tinha ainda coisa nele, eu mostrei pra vocês como meus favoritos. Ele é uma água de... Como é que chama, gente? Eu só consigo lembrar do nome mais popular. Mas é feito com óleo de... Cannabis. Melhor. Esse não é um nome muito popular. Mas é feito com óleo de cannabis. Eu comprei já da marca, né? Aqui, tá tendo meus favoritos. É uma água de olhinho de cannabis. Acabou. Aí, como eu tinha comprado um pote enorme de óleo puro e orgânico e vidro, gente, de cannabis no Amazon. Eu comprei um pote desse tamanho de óleo de cannabis porque ele serve pra várias coisas bacanas. Então, como eu tinha comprado esse concentrado, quando terminou esse aqui, eu coloquei aí um terço de óleo de cannabis. Óleo de cannabis concentrado e o resto de água pura, água de bebê, né? Água filtrada. E aí eu coloquei umas gotinhas de essência também pra ficar um cheirinho gostoso. Então, geralmente, o que eu faço de manhã é o óleo bifásico, né, gente? É a água com óleo, né? É aquelas... Águinha bifásica. Então, geralmente, o que eu faço de manhã é mexer bastante. Desculpa pela minha unha, tá, gente? Minha unha tá terrível ultimamente. Mas, enfim, eu mexo bastante e passo. Gente, isso é tão gostoso. Eu passo bastante pra ficar bem molhadinho. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Aí eu dou uma espalhada. Ó, fica super molhadinho. É super refrescante. Ai, eu adoro. Eu dou uma espalhada. Aí eu deixo secar um tempo. Então, daí eu vou fazer outras coisas. Vou ajeitar a cozinha. Vou começar a acordar as crianças logo depois que eu faço isso, tá, gente? Então, eu deixo secar bastante. Logo em seguida, eu passo esse olhinho. Isso eu faço, na verdade, todos os dias, tá, gente? O que eu não faço todos os dias é a maquiagem. Tá? Então, o que eu tô mostrando aqui ainda é skincare. Esse skincare eu faço todo dia. Eu não pulo nem um dia o skincare, sabe? Aí eu vou chegar no ponto que daí eu vou falar pra vocês que... Pronto, daqui em diante, às vezes eu faço, às vezes não. Tem dias que não. Mas o skincare, que é esses primeiros aqui, eu faço todos os dias, tá? Aí eu faço... Daí eu pego um olhinho. Esse é o meu olhinho de... Que eu tô fazendo tratamento de antidade, né? Então, é o olhinho de vitamina C. Antidade, face oil de vitamina C. Também no Amazon. É super bom esse olhinho. Tem do dia e da noite. Esse aqui é o do dia, obviamente. Então, logo depois de passar aquela aguinha, eu passo esse olhinho. Então, lembrando que isso aqui eu faço realmente todos os dias. Isso aqui eu não... Até porque eu me sinto super bem fazendo, sabe? Aí eu me sinto tão bem quando eu faço... Que às vezes eu já tô me sentindo bem, então eu não preciso nem passar maquiagem. Tipo, já pula, sabe? Ah, eu já tô super bem, super contente com os meus olhinhos e tal. Então, nem preciso da maquiagem pra me fazer mais feliz ou melhor, enfim. Então, muitas vezes eu pulo porque isso já me faz sentir super bacana. Tem que espalhar super bem. E igual, gente, as pessoas às vezes têm muito receio em usar óleo pra skincare, né? Eu até entendo realmente porque... Principalmente a quantidade. Eu particularmente uso uma quantidade grande de óleo, né? Mas assim, se a tua pele é oleosa ou normal e você tem receio, não precisa usar todos os seus produtos à base de óleo, né? Tem vários cremes naturais e orgânicos, gés, que pode buscar, que não precisa necessariamente ser óleo. Eu amo óleo, né? A minha pele eu não diria que é seca. Ela é normal pra seca, sabe? Eu não acho que a minha pele seja ultra seca. Eu acho que a minha pele fica seca no inverno. No inverno, meu Deus! No inverno a minha pele seca muito. Mas no verão, assim, ela volta meio que ao normal, sabe? Mas de normal pra seca, assim. Não é um normal super normal, sabe? É um normal meio pra sequinho, sabe? Mas enfim, mas eu amo óleo, né, gente? Então, você vê, eu passo o óleo bifásico, né? A aguinha bifásica com óleo. Aí, logo em seguida eu passo isso com óleo. Então, assim, tem bastante óleo na minha vida e eu amo óleos. Meus olhinhos, assim, são todos bons. Bem, aí depois disso aqui, às vezes, foi o que eu falei, daqui em diante, às vezes eu faço, às vezes não. Então, às vezes eu faço isso aqui e daí já vou fazer outras coisas, já vou arrumar as coisas das crianças e fico assim o dia inteiro. Então, é aqui que eu paro, assim. Mas sempre o óleo bifásico de cannabis. E esse aqui eu uso sempre, sempre, todos os dias, tá? É, bem. Aí, agora em diante, são aqueles quatro dias que eu faço, às vezes cinco dias da semana que eu faço. Mas sempre tem uns dois dias que eu pulo essa parte que eu vou começar agora. Então, agora vem o Sunscreen. Esse Sunscreen aqui eu comprei na época que eu ainda não tava ligada em não comprar plástico. Mas como eu uso super pouco, então eu vou usar até o fim, né? Mas é o potinho de plástico. Mas ele é super bom. Então, é um Sunscreen, gente, como é que é? Protetor solar. É fator 30. E ele é a base de planta. Ó, ele é plant-based e orgânico. Tá vendo? Orgânico e plant-based. Então, é super naturalzinho. Então, ele é a base só de plantinha. Ele não tem nada de químico, sabe? De produtos químicos, né? Geralmente eu passo aqui e passo na minha mão também. Eu tenho um cuidadinho com a minha mão porque a mão geralmente envelhece bastante, né, gente? Principalmente com o solo, essas coisas. E às vezes a gente não cuida. E a mão da pessoa fica aquela coisa. As crianças estão todas acordadas. Se você escutar os barulhos, não ligue. Estão brincando. Estão brincando, brigando, tudo junto. Às vezes a gente não sabe se estão brigando, estão brincando. Porque grita é igual, sabe? É incrível. Grita quando estão brincando, grita quando estão brigando. Então, às vezes dá... Esse olho tá rindo, entendeu? Esse olho tá bem ainda. Mas, enfim, vamos que vamos. Eles estão de férias agora, todos eles. E é bom porque a gente também tá se arrumando pra se mudar. Então, pegou uma época bem boa de se mudar. Bem, se mudar de apartamento. A gente não vai voltar pro Brasil, não. Não creio que vamos voltar pro Brasil. Olha, entrou uma mosca aqui. Ai, como eu detesto essas moscas intrusas. Bem, então passou isso aqui. Beleza. O que acontece? Como a minha base aqui de maquiagem, ela é toda óleo, a base de óleo, né? A minha pele, ela fica super brilhosa, né? Então, o que eu faço? Eu passo daí pra dar uma assentada nesse brilho e tudo. E eu começar a usar a minha maquiagem mesmo. E a maquiagem ficar, né? Porque agora tá um oleozinho. Eu passo esse pó. Ó, na verdade, gente, é um pó super básico. Ele não tem cor quase. Ele é um talco. Sabe? Ele é praticamente um talco. Na verdade, eu tô usando esse aqui porque eu achei super simples. Mas depois eu achei um mais simples ainda que é talco de verdade. Então, provavelmente, depois que esse aqui acabar, mas vai durar muito. Porque eu uso super pouco. Depois que esse aqui acabar, eu vou comprar um talco de verdade, orgânico, natural. Eu vou passar o talco. Porque, na verdade, essa hora é só mesmo pra tirar um pouco o brilho. Não é pra dar cor, sabe? Eu tento manter a minha cor mesmo. E se eu tô meio pálida, se eu tô me achando meio pálida, o que eu faço... Daí depois eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um produto de bronzeado, sabe? Aqueles creme que bronzeia. Mas não é aqueles creme que te deixa laranja, sabe? É um creme que te bronzeia normalmente. Tipo, te dá uma corzinha, sabe? Você não fica laranjada, né? Mas depois eu falo pra vocês. Então, eu tento manter a minha cor natural. Então, na verdade, aqui é um pozinho, daqueles pós de vó, sabe? Minha avó tinha um desse. E, assim, com o menor possível de quantidade de ingredientes. Eu escolhi o que tem menos ingredientes possíveis. Mas, ainda assim, pra mim tem muito ingrediente. Tem cinco ingredientes. Mas, ainda assim, pra mim tem demais. Eu encontrei esses dias um talco de criança, de bebê, orgânico, com acho que um ou dois ingredientes. Eu falei, nossa, quando eu terminar esse aqui, com certeza eu vou pro talco. Porque daí é só assim. Aí ele dá uma misturada com a pele e nem te deixa branco, nem nada. Porque ele sai, né? Ele só dá uma... Bem, essa aqui é a minha bolsinha de maquiagem. Tem tudo aqui. Maquiagem entre aspas, né, gente? Não é nem uma maquiagem. Você vê, eu não passo base nem nada, tá, gente? Nada disso. Eu vou mostrar aqui pra vocês as únicas coisas que eu passo. Corretivo. Esse corretivo, eu ainda uso ele. Ele é da Tracta. Assim, de todos os que não são orgânicos e tal, pra mim o da Tracta é o melhor. Sabe? Esse aqui é o corretivo da Tracta. Eu comprei quando eu ainda tava no Brasil, gente. E faz assim, não tem um passo. E eu uso muito pouco. Então, ele tá cheio, na verdade. Porque eu uso assim, ó. Eu passo o dedo aqui. Tá vendo? O dedo aqui. Eu nem uso o daqui. Eu não uso. Eu uso o que tá... Isso aqui, ó. Eu passo o dedo aqui. E é... Ó, é isso aqui que eu uso aqui embaixo do olho. Tá vendo? E é o único lugar que eu passo... Sabe? Então, assim, eu acho que vai durar pro resto da vida. Porque um pote desse tamanho, e eu uso só a sujeira que tá aqui, eu acho que vai durar muito. Né? Então... E eu não vou comprar, daí, novo. Eu vou ficar até porque ele é bom, entendeu? Por mais que não seja orgânico, com certeza tem alguns produtos químicos nele, ainda assim eu vou usar, porque ele tapa bem, ele faz o trabalho e eu uso pouco, igual, sabe? Então, por enquanto não tá me incomodando. E daí, às vezes, eu passo um pouquinho aqui assim. Só um pouquinho, gente, porque eu acho que a Alice tá chorando. Eu vou dar uma olhada no que ela precisa. Oi, gente, voltei. A Alice tá chatinha mesmo. Não é nada, na verdade. E os irmãos tão... Tão brincando com ela e ela... Cobrar. Mas, enfim. Aí eu uso isso aqui. Então, ó, foi o corretivo, a de maquiagem até agora foi só o corretivo. Aí eu uso esse... Esse pincel, que eu nem sei que marca que é. Acho que é da Boticário, mas assim, deve ter uns 15 anos. Esse pincel, é sério mesmo? Acho que eu comprei faz uns 15 anos. Sem brincadeira. Então, esse é o único pincel que eu uso, basicamente. Esse aqui é da marca Pacífica. Eu comprei essas três sombras. A marca Pacífica, que é uma marca conhecida por ser natural. Pacífica. É, Pacífica. Ela é uma marca conhecida por ter coisas naturais, mas não dá pra confiar 100%, porque eu já vi coisas da Pacífica misturadas com produto químico, sabe? Eu acho chato isso, porque às vezes a marca constrói uma fama de produto natural. Oi, meu amor. Eu já vou lá. Bebe água lá com os irmãos. Ela tava querendo água. É, a... A marca constrói uma fama... Gente, espera aí, só um minutinho. Ela tava chorando porque ela tava querendo água. E os meninos não queriam dar água. Só que ela que queria pegar. Ela vê a irmã mais velha pegando água, sozinha. E ela quer pegar. O problema é que ela não sabe fechar, sabe? Porque o meu negócio tem que abrir, o negócio da água tem que abrir. E daí tem que fechar quando termina, quando já tá transbordando, né? E ela não sabe fechar, ela sabe abrir. Mas ela não fecha. E daí ela transborda água com tudo que é canto. Já maior de 5 anos, a Elisa, a Elisa tá com 5 anos. Ela sabe abrir e fechar. Só que a Elisa tá com 2, né, gente? E daí ela quer fazer igual. E daí não dá certo. Ela pede água, os irmãos vão dar água. Daí ela diz, não, quero eu pegar a água. Aí fica complicado. Aí os irmãos não deixam, obviamente. Porque ela não sabe fechar. Ela transborda água na sala toda. Mas enfim, é porque a sala é conjunto com a cozinha, sabe? Por isso que eu falei sala. É tudo meio igual. Eu vou fazer um vídeo de casa, assim. Só que na verdade que a gente vai se mudar, então... Mas eu penso, sabe? Eu vou fazer um vídeo. Mas enfim, o que eu tava falando das marcas é que às vezes a marca constrói uma fama de ser produto natural e daí ela começa a fazer outros produtos que não são naturais e você acha que porque a marca já é famosa em produto natural, tudo dela é natural. E daí você nem olha os ingredientes. Mas não, é importante olhar sempre os ingredientes. Esse é natural. Esse aqui, esse conjunto de três de sombra da Pacífica. Aí eu fui comprar, eu falei, oi, que beleza, né? A Pacífica tem sombras naturais, que não tem produto químico. Fui buscar cada ingrediente pra ver se era isso mesmo. Mas daí fui ver outras sombras e cheia de produto químico. Essa era a única que não tinha. Eu falei, eu vou ficar com essa mesmo. Bem, vocês veem, né? Eu usei esse aqui mais escurinho pra fazer minha sobrancelha, esse mesmo pra passar um pouquinho aqui embaixo, que eu passo pra dar uma escurecida. E esse aqui pra dar um brilhinho, um highlight aqui em cima, tá? Então é isso, de maquiagem e daí o blush. O blush que eu uso é praticamente todo óleo. Ó, esse aqui eu comprei no Amazon, mas acho que tá até nos meus favoritos. Ele tá como lip balm, mas se você buscar lá na coisa do fabricante, ele vai falar que é lip balm e blush. Ele é bem vermelho. E ele, gente, ele é um pote de óleo, praticamente. Ele só tem óleo. E daí ele tem o pó de beterraba. Tem pó de beterraba pra poder dar a cor, a coloração vermelha. Então ele tem pó de beterraba e tem essência de beterraba, que é o que dá a cor. Mas o resto é óleo de abelha, cera de abelha, óleo de amêndoas, óleo de cacau, óleo de jojoba, óleo de chia butter, que é manteiga de chia, essencial extract, extratos essenciais, vitamina E, certificadamente orgânico, todos os ingredientes. Então é praticamente óleo. E, ó, ele dá essa corzinha, tá vendo? Então essa corzinha eu ponho aqui, que é meu blush. Ó. Passo assim. Ai, tem um cheirinho tão gostoso de óleo, sabe? Com cacau e tem um cheirinho de menta também, porque tem óleo de menta. Ai, tem um cheirinho muito bom de menta. Eu passo um pouquinho aqui. Que é dar uma coisinha. E aqui. Gente, essa é a minha maquiagem mesmo. É que eu saio todo dia. Quer dizer, foi o que eu falei, salvo os dias que eu tô super preguiçosa, que deu paro no... no meu óleo, nesse olhinho aqui, aí eu não sigo mais. Eu fico assim, daí com a cara sem nada. Mas enfim, quando eu sigo, e sigo muitas vezes, né? Porque eu gosto de... dessa carinha assim, toda prontinha. Eu faço isso. E é isso. E paro aqui. Essa é a minha maquiagem diária. Eu tenho um batom aqui, mas raramente eu uso nesse potinho. Tem só mais esse aqui. Que é esse batomzinho aqui, ó, do Burnt and Bees. Que também é orgânico. Ó, é um batom líquido. Tá vendo? Esse aqui, gente, pra vocês terem uma ideia, eu só uso quando eu vou pra um lugar importante. Então eu faço quando eu vou pra um lugar super importante, super chique, que eu tive que ir aí com o Paulo. A gente teve reuniões, enfim, com um advogado e tudo. Então quando eu tenho que me apresentar mais elegante, eu faço tudo isso que eu mostrei pra vocês. Porém, na hora do batom, eu uso um batomzinho mais elegante. Esse aqui é bom, porque ele fixa e ele dá uma cor bacana de batom mesmo, né? Uma cor nude. E deu. E daí é... Essa é a minha elegância. É o máximo que eu chego. Base eu não uso. E... E é isso. Ah, e tem esse perfuminho também que eu uso. Esse perfuminho eu comprei num potão. Ele é essência. E ele tem cheiro de bubble gum. Eu adoro bubble gum. Eu adoro cheirar bubble gum. Mas enfim, vocês entenderam. Então esse aqui, na verdade, é tipo uma coloniazinha mesmo. Eu comprei um potão. Aí como era muito grande, eu pus num potinho pequeno. É... Arrumei isso aqui. Porque isso aqui não é disso aqui. Né? Então, juntei. É... Eu faço assim. Tudo que eu... Tudo que eu uso de vidro, eu vou guardando. Aí depois vou juntando com as coisas que eu vou fazendo. E enfim, muitas coisas eu compro grande, né? Daí eu faço... Né? Diminuo a quantidade. E daí guardo o potinho. O potinho grande. E esse aqui é mais fácil de eu usar. Enfim, é isso, gente. Daí eu solto meu cabelo. Ou não. Que tá um calor danado. Gente, meu cabelo... Ele tá ruim assim. Porque eu não lavei, sabe? Hoje eu tenho que lavar ele. Mas enfim, tá aí meu cabelo. Não lavei hoje. Eu acho que faz... Sete dias que eu não lavo. É... Hoje é terça. Foi exatamente na terça que eu lavei semana passada. Então geralmente eu lavo uma vez por semana. Mas é isso. Essa é a minha maquiagem diária. Espero que vocês tenham gostado. Às vezes eu passo máscara. Às vezes não. Só que a máscara... Deixa eu até mostrar pra vocês. Ela é uma máscara comum. Nossa, meu cabelo tá todo espetado aqui atrás. É, eu sei, gente. Eu preciso lavar ele, tá? Eu sei, eu sei. Ele tá meio durinho, né? Porque precisa se lavar. Mas enfim. Na verdade não é uma máscara preta. Essa máscara é óleo de recino. Isso aqui é totalmente feito em casa. Homemade. É, olha. Porque quebrou o desse. Aí eu tive que... Enfim. Fazer um... Um gato aqui. É óleo de recino. Que é o que eu uso como máscara, tá, gente? Então às vezes quando eu tenho tempo... É... E sei lá. E vontade... Eu passo um óleo de recino. Esse óleo de recino, na verdade, eu passo toda noite. Depois eu quero mostrar pra vocês qual que é a... O meu noturno, assim. Cuidados com a pele noturna. O meu noturno, ele... Eu limpo, né? Bem a pele. Com vários produtos. E daí passo o meu óleo noturno, né? Que eu tenho o óleo da noite pra passar. E daí passo o óleo de recino. Tanto aqui como aqui. O óleo de recino, na verdade, gente... Ele ajuda a fortificar os pelos. É... Aqui na minha sobrancelha. Apesar da minha sobrancelha ainda ter falha. É... O óleo de recino ajudou muito na falha da minha sobrancelha. Eu tenho bem... Menos falha do que eu tinha antes. E ele também ajudou a fortificar bastante os meus cílios. É... Acredite ou não. Meus cílios eram mais ralinhos do que é agora. Eu sei que eles ainda são ralinhos. Mas ele era mais ralinho ainda. Então, sim. Eu vi uma diferença boa. Então, de manhã eu só faço... De dia eu faço isso. Mas de noite eu passo bastante óleo de recino. Aqui e aqui. Na sobrancelha. Mas, enfim. Máscara mesmo. Preta daquelas. Eu não passo, tá? E é isso, gente. Por causa dos químicos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um vídeo assim também. Mostrando a minha rotina da noite. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.